A Costa do Marfim vai participar de sua terceira Copa do Mundo. Ex-colônia francesa tornou-se independente em 1960. O nome Costa do Marfim foi dado pelos portugueses por causa do grande número de elefantes na época das navegações, no século XV. Tem cerca de 17 milhões de habitantes, dos quais 26% são estrangeiros. Mais da metade da população vive na área rural. A Costa do Marfim tem 32% do território coberto por florestas e é o maior exportador mundial de cacau. No futebol, nunca teve muita sorte. Nas duas Copas que disputou, caiu nos grupos da morte. Os elefantes, como são conhecidos os jogadores da seleção marfinense, nunca passaram da primeira fase.